Alô torcida fiel bicolor, seja bem-vindo. Inscreva-se e fique atualizado com todas as notícias do Paysandu. Em entrevista concedida ao GE Pará, nesta quinta-feira dia 7, o técnico do Paysandu Márcio Fernandes comentou sobre os objetivos e contratações da equipe bicolor. O repórter e apresentador André Lohan perguntou se ficar melhor colocado é o objetivo principal, já que a classificação está bem encaminhada. Paysandu vai ter agora seis jogos nessa reta final da fase de classificação, são três jogos fora, três jogos na Curuzu. Evidentemente, ficar melhor colocado eu acho que é o objetivo. A classificação está encaminhando, mas a posição também conta muito nisso, é o objetivo principal? É, o nosso objetivo primeiro é a classificação, mas é claro que se classificar numa posição de destaque entre primeiro e segundo, nos dá a condição de o último jogo ser em casa. Então, isso é importante numa reta final, para que a gente possa conseguir o acesso. O técnico bicolor também respondeu porque o jogador Dioguinho não está tendo chance no time. Então, sobre o Dioguinho, a gente tem conversado bastante com o jogador, ele não vem atravessando um momento muito bom, tecnicamente, mas tem melhorado. O importante é que ele tem procurado essa melhora, né? E a gente está vendo já nos treinamentos uma disposição muito grande dele. Logo, logo ele vai ter condição de voltar e ter a sua chance de novo. Sobre uma possível classificação, o Paysandu está preparado para a segunda fase. É um outro campeonato, a gente começa do zero, mas claro que sim, estamos preparados. Inclusive, nas perguntas anteriores, a gente está vendo isso para que a gente possa se reforçar ainda mais para essa reta final, que a gente sabe que o Paysandu é um clube que precisa estar em séries maiores, até por tudo que representa, uma camisa muito forte, e a gente não está medindo esforço para conseguir isso daí. Márcio ainda foi questionado se vai ter contratações de novos jogadores, principalmente um zagueiro. A gente sempre está aberto à contratação, a gente nunca ficou fechado para isso. Sempre bons jogadores interessam, agora no mercado não está tão fácil se conseguir esse jogador, porque não é simples trazer jogador para o Paysandu, um clube de massa, um clube que tem uma pressão muito grande. Então, a gente tem que olhar com muita certeza do que vai fazer para que a gente possa trazer um jogador que venha em uma reta final e nos ajudar muito. Márcio, até porque a Série B está rolando e a gente vai olhar para a Série D e aí a gente começa a ver o mercado realmente com dificuldade de oferecer jogadores, porque as competições estão em andamento. Então, isso acaba dificultando um pouco mais. Mas no radar, tem alguma contratação sendo negociada? Não, não sendo negociada, mas a gente está sempre atento ao mercado aí para que a gente possa trazer algum jogador que possa nos dar um retaguarda muito grande na final e um leque de opções maiores. Deixe nos comentários a sua opinião. Fique com Deus e até o próximo vídeo.